Agora eu vou dominar a Bong, vocês querem que eu domine? O cara pode começar o TANDA, hein? A Disney tá no ar. NÃO EXISTE FUGA! Meu Deus. Bora, bora. O cara pode começar o TANDA, hein? Me acertou, velho. Ah, o cara tá embaixo do céu, mirando aqui na caixa, velho. Deve ter caído pro bomb. Onde, onde, onde? Oi, oi. Oi, oi. Trinta e trinta. Trinta e trinta. Porra, homem não fala, velho. Abre a... Calma, para o jogo, a gente vai ganhar essa... Homem em céu, homem em céu. Oitava corda. Ah, o homem da costa! De doze. Trinta e trinta. Trinta e trinta. Boa... Astra aqui na esquerda e jet bomb. Quer dropar pra trás? Tem cura? A gente não tem cura, nada. Pega a espectro aqui. Não tem a nota, não tem a nota. Aí, ali, bonito. Ali, ó. Aqui, 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 aqui. Dois, dois, manito. Vara, vara, vara. Não, não tem como quebrar. Ó, ó. Tá em cima da caixa, em cima da caixa, manito. Tô vendo a câmera. Coloca com a câmera pra coisa pro manito fazer as coisas e o manito não faz, velho. Vem na morro, pelos outros. Um a menos. Oi. Um jogador vivo. Três voltaram. Olha, eles gastaram tudo, guys, 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 guys. Vou ver aqui. Que já rodou. Que que a gente tá checando agora, velho. Sky, janelão. Sky não tá aqui, rapazes. Ah, o cara tá... Cadê smoke? O cara tá zero. Desculpa. Aperto. Calma, calma, calma. Calma, calma. Vamos entrar logo aí, você. Tu viu arma? Tira a arma, mano. Tira a arma, mano. Eu tava coçando o olho, mano. Mano, chat. Como é que esse tipo não pegou, velho? Vai, seus papai eco de Marshall. Ó o Sova aqui, ó o Sova aqui, que bonitinho. Pra direita, vai, cara. Vai que não há. Não dá tiro lá, vai. Guys, pinei tudo. Resta um inimigo. Tá aqui. Achei você. Já uma ativada. Ultimate drop. Outras não explodidos. Tem um bom bom, tem um bom bom. Marquei. Tem um câmera ainda, calma, calma. Base. Vai comer você, vai comer você. Mais dois, mais dois. Mais um. Boa, Ticha. Matou três. É, eu prometi dois. Entreguei mais do que eu prometo, hein. Tá louco. Passou. Não deixo nada bom, velho. Tem nada aí, tem nada aí, mano. Planta aí, velho. Chegando base, chegando base, velho. Tem paranoia. Céu. Ele mesmo, ele varou o ímã. Ah, eu pego, pego planta de relógio. Ah, eu vou plantar. Ó o Spot. Tem gente ali. Tem para nós, pô, XR. Excel. Então, ainda. Boa. Excel. Mais um. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu pego, eu pego. Eu pego. Direita, direita do Spaka. Direita do Spaka. Que nojo. Tá bom. Foi um jogo, mano. Jogo divertido. Jogo gostoso de jogar. Jogo bom. Não fala, velho. Tá bom, velho. Ô, meu céu, ô, meu céu, ô, meu céu. Apeitava a corda. Fala com a câmera pra coisa pro marito fazer as coisas e o marito não faz, velho. Ainda morro pelos outros. Ah, o cara tá... Cadê smoke? O cara tá céu. Mano, jogo divertido. Jogo gostoso de jogar. É. Jogo bom. Vem aí, ó. Tá vendo? Tem. Cê vai matar tudo, mano. Cê vai matar tudo, mano. Cê vai matar tudo, mano. Cê vai matar tudo. Cê vai matar tudo, Raze. Pega, pega, pega. Boa. Mais um, mais um. Aqui vai passar no fio. Outro aqui, ó. Aqui, Raze. Aqui, aqui, ó. No meu ping. Passou a escada, passou a escada. Comeu você, comeu você. Revivendo aqui, ó. Revivendo aqui. Aqui, aqui. Mata, para, 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 manito. Vamos ganhar um round sem estar na B. Tô mirando o garage, galera. Ah, não! Spike no chão, meio. Passou direito atrás atrás. Resta um inimigo. Água. Tem barulho, água. Ai, gente. Que piranha. Brantichinha, velho. Ah, não! Spike no chão, meio. Passou direito atrás atrás. Resta um inimigo. Tem barulho, água. Ai, gente. Carregado. Estão escravcidos. Estão escravcidos. A griga matou, mano. Tá, tá. Vá, mano. Passou. O último jogador vivo. O último jogador vivo. O último jogador da... Caiu direito. Tá no bom, bichaco. Tá no bom, bichaco. Já. Tá no bom. O último jogador vivo. É louco, mano. Let's go, let's go. E os caras não atiram em você, mano? Porque ele vai jogar você, velho. Porque eu sou velho, mano. Os caras vão ver um vidoso aí. Ficam com dó. Um garagem na boca. Chegando na garagem. Orteu isso lá. Achou. Geladeira, geladeira meio esquerda. Spike no chão, B. Mano, geladeira, seu maluco. Tá muito louco mesmo, velho. Boquei base. Ai. Ai, ai. Boqueiando visão. Planta, churumes. Tá, guys. Minha trap tá dando condição, tá? Tá. Ela vai querer... Ela poupar. Ela vai poupar, mano. Tô morto já, velho. Dede é minha, toda minha. Tá. Tô aberto pra Dede. Ok, de novo. Ok, de novo. Um Dede. Um Dede. Tem 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 um Dede. Esquerda também. Esquerda girou já. Abre a câmera, Spike. Soltei a Spike. Dinado de esquerda. Direita. Tem um cara na boca da A aqui, mano. Entrou no meio. Peguei a informação. A ult tá pronta. Fragilizando o inimigo. Não sei se é um Sarpyro aqui. Ele não tá de cara. Ele tá de cara. Desestabilizando. Tem um cara pra matar ainda. Tem um viaduto. Tem um viaduto. Tem um viaduto. O homem já foi. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Tô gravando. Base aqui comigo. Beleza. Matou um sozinho. Tem até um inimigo. É isso. Comunitou. Vou xingar esse cara. Sem cara. Sem cara. Vamos matar. Parei, Wing. Não, não precisa não. Ah, porra da gente. Vai. Caralho. Camisinha o bagulho te deixa muito confiante, né? É. Realmente, né? Não tem erro, né? É 99% de viturança. Viu a jaula base. Vou deixar um fio na direita aqui. Tô marcando a esquerda. Aqui. Rampa, rampa. Sky. Tô marcando o ângulo dela. Tô cego dos olhos. Quieto. Aí. Se esconde. Toma, guys. Ai. Dei 40. Ô, eu tô passando a info do que eu tô fazendo pra vocês. Você manda eu ficar quieto, velho? Vem cá, mano. Vamos conversar, né? É isso. Dá um soco na cabeça dele. Caramba. Você quer que eu jogue zoando? Eu jogo, pô. Olha que nem o TCK. Aí, guys. Aqui, ó. Batei um, não peguei a arma. Uhuuu. Ai, eu vou jogar. Vem. Tá jogando. Tô jogando. Tô fingindo que eu tô indo rápido. Vem, 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 vem. Tô marcando o link A pro C. Não tem, não tem, não tem, não tem. Vai, vai. Tira a cara. Eu tenho só. Tira a cara. Eu pecho. Seu link. Joga pra cá comigo, então. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Muita mira! Muita mira! Viu? Viu, guys? Fui, quebrei o recurso, aí o que forçou? Forçou o homem dos caras a jogar, não sei se passou, eu tenho que pegar info. O homem dos caras desesperou, foi pegar info, tava cravado, peguei a kill, liberei o espaço, fingi que fui pra C, chamei a rotação da killjoy, voltei pra B pro meu bridge, plantei pro lado da A, sabia que ela tava mais longe, jogamos o 2x1 como? Esperando o contato na posição safe mais fácil do que podia e ganhamos um round. É uma dose mais rápido. É isso.